Música Pessoas, tudo certo? Bom, se eu já falei 5 coisas que eu amo, agora eu tenho que falar 5 coisas que eu odeio, não é verdade? Então eu separei 5 coisas aqui que vieram na minha cabeça quando eu pensei em coisas que eu detesto mesmo E eu anotei aqui, no mesmo esquema das coisas que eu amo, não é por ordem de primeira, segunda e terceira Por ordem de escrita, mesmo por ordem de pensamento, tá certo? Então vamos lá Ah, e lembrando, se você gosta desse tipo de vídeo, de listinhas, deixa aí pra mim nos comentários que gostam ou não E algumas listinhas pra eu poder fazer, porque eu amo fazer listinha, tá gente? Então vamos pro vídeo 5 coisas que eu odeio Coloquei como primeira, porque foi a primeira coisa que veio na minha cabeça realmente, são pessoas sem paciência Eu não sou a pessoa mais paciente do mundo, mas pessoas que são mais impacientes que eu, eu detesto e eu tenho vontade de dar um murro na cara delas Eu sempre encontro, eu acho assim que isso, sei lá, eu sempre encontro essas pessoas na vida A última que eu encontrei e que eu queria matar foi um homem no banco Que ele já chegou tarde no banco e ficou brigando e ficou xingando as pessoas que estavam trabalhando As pessoas estavam trabalhando, as pessoas não estavam conversando E ele queria, porque queria ser atendido muito rápido, mas tinha mais de 10 pessoas na frente dele E cara, gente, eu tava ficando estressada e eu já tava discutindo com ele E ele era um senhor, gente, eu estava discutindo com o senhor dentro do banco pra vocês terem noção Então eu perdi minha paciência por causa de uma pessoa que tem menos paciência ainda Então eu não gosto desse tipo de pessoa, porque eu realmente vou me estressar com elas E gente, eu tenho tanta história com isso que eu acho que eu consigo escrever um livro Um não, dois, três livros falando só disso, de pessoas que me estressaram por ser estressantes A segunda coisa é esperar Como eu disse, eu não tenho muita paciência, mas eu detesto esperar, vocês não tem noção Se você fala pra mim assim, vamos sair nove horas, eu estou pronta às dez pras nove E se você não estar pronto às nove, em ponto, eu vou ficar muito brava Eu não sei esperar porque, tipo, você pediu pra eu fazer uma coisa, eu fiz E eu não quero te esperar pra você fazer aquilo que já era pra você ter feito Eu não gosto de esperar Eu não gosto de esperar, gente, não gosto mesmo Esperar pra mim é a morte, eu detesto esperar Até mesmo, por exemplo, assim Ah, você tem que... Tipo, eu ligo pro meu marido e falo Ah, meu noivo e falo Ah, vem me buscar E eu tenho que ficar sentada esperando ele Eu já não gosto Eu não gosto de esperar Mas tem os esperar e os esperar Porque, por exemplo, eu prefiro comprar algo na internet pra esperar chegar na minha casa Mas outras coisas eu não gosto A próxima é que eu odeio que as pessoas me comparem com as outras Isso eu tenho da minha avó Minha avó me comparava muito com uma prima minha e eu detestava E até hoje não me comparem Eu vou odiar e isso vai acabar comigo Porque eu odeio que me comparem, gente Sério, sério mesmo Não me comparem com ninguém Tipo, ah, você faz isso, mas fulano faz aquilo Gente, isso é o ódio pra mim Eu odeio que me comparem Se me comparem, eu já vou fechar a cara Já vou brigar com a pessoa Porque não rola, gente Não me comparem com ninguém, por favor A próxima coisa é calor Gente, eu odeio calor Eu odeio verão Eu odeio sentir calor Pelo seguinte motivo Eu passo muito mal no verão Porque faz... O calor me faz passar mal, sabe? Eu me sinto muito mal Eu fico coçando Eu sou muito Eu... a pressão cai Eu passo mal E eu... Nossa, tem dias que eu fico deitada na minha cama Com ventilador em cima de mim Imóvel Pra nada acontecer Pra nem me atacar em chaqueca, sabe? Eu tenho que ficar paradinha Pra só refrescar Porque não dá Eu odeio calor Eu não vivo no calor Sério Eu não vivo Ontem Foi sexta-feira Eu fui atender E eu tive que voltar de ônibus Às três horas da tarde Gente, aqui em Lorena Faz um calor dos infernos Parece que eu tô no inferno aqui E sério Eu acho que no inferno Faz menos calor que em Lorena E eu tive que vir no ônibus Eu suava Minha blusa chegou molhada Em casa Minha blusa escorria Assim, sabe? Parecia que eu tava chorando Com vontade de óculos Então o sol escorria Assim Ai Eu odeio E cheguei morrendo em casa, né? Porque tava muito quente E eu Odeio calor E a última coisa que eu odeio São perfis privados no Instagram Gente, eu vou stalkear como se o perfil é privado O meu pessoal nem é privado, cara Quem quiser lá ver, tá tudo lá Gente, perfil privado é a pior coisa que tem Pior ainda Se ele é tipo Perfil de venda Perfil tipo de Entre aspas Inspiração Essas coisas E é privado Eu odeio Porque pra você ver o que você tem Que você Que tem o conteúdo ali Você tem que pedir Você tem que Seguir E eu acho isso Chato Eu odeio perfis privados no Instagram Gente, abram seus perfis Parem de ser chatos Entendeu? Perfil privado é chato Então abram seus perfis Eu odeio muito isso Tá certo? Então é isso Se vocês gostaram dessas coisas que eu odeio Se vocês se identificam um pouco com essas coisas que eu odeio Deixem aí nos comentários pra mim Que eu vou adorar saber, tá certo? Um Já esque... Gente, o que eu tenho na minha cabeça, gente? Eu acho que mais da metade dos meus vídeos eu esqueço disso Se gostaram Cliquem em curtir E não se esqueçam de se inscrever no canal Tá certo? Um super beijo pra vocês E até amanhã Tchau 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 Tchau